Bancada PD parlamentar questiona a linha eletricidade na população balançada com acesso a moço e injustiça. Segunda-feira, semana, nela, Rússia, Plenária e Parlamento Nacional, representante povo, questiona a linha eletricidade na população balançada com acesso, considera injustiça. Além de, representante povo, Imafuku, Parlamento Nacional, almoço, questiona quando a companheira neve projeta o projeto da eletricidade, tamala serviço o sério. Deputado, Bancada PD, António da Conceição Rússia, companheira neve reta o projeto da eletricidade, precisa serviço o sério, ato labele sacrifica povo sirne direito. Não é um problema da eletricidade, problema da eletricidade não faz isso, não é uma injustiça e da moça, a população, o sírio, o território, o almoço, sabe praticamente ir a sucos lobo na cidade do Quetanahe, mas veja o molho especificamente, mas sucos balão no vema que agora dará o município de Xaniniano. A sua mão inteira. A unha precisa concorrência dos veteranos, mas ela sacrifica a população no vema que tem que ser direto a do Quetanahe. Na reunião, o senhor ministro, ela encaminha a nova ministra das obras públicas, a dofo na continuidade, para serviços no vema que garante a eletricidade, para o território, para o tomo. A também, ministro do assunto parlamentar, as no comunicação social, Francisco Zerónimo Atetem, dada a linha da eletricidade, a base de dança, a responsabilidade do governo, a também se encaminha a questão do ministério relevante. Relaciona Rolina e a capital Lelina Bematelakan, o seu governo ato toma atenção, também a situação na estraga, a cidade da Uncira, na exação eletrônica, do herdados, população e o território nacional, o seu governo ato toma atenção, no ouro, ozão, Aníbal, Elvira de Carvailo, back à Rita Tan,